Eu gosto de usar o seguinte discurso. Eu não vou abdicar de pensar em nome do interesse pessoal. Eu não faço isso, senhor presidente. Inclusive, eu vou até endossar o que o colega Alisson disse, o Lobão disse, que a culpa é da Câmara. Colegas, a culpa está sendo minha. Não sei porque alguém com interesse não sei qual é, a culpa é minha, por ter tentado ajudar e contribuir. Eu sei como é feita a política e como é feita a politicagem. Isso é normal. A culpa já foi computada no meu espinhaço, como se eu fosse o prefeito de Caicó, e eu não tenho competência para decidir sobre piso. O que é que eu coloquei? O mandato está à disposição para lutar desde o começo. E concedeu a paz? Isso eu fiz. Então, não vou fazer discurso aqui para agradar ouvidos, porque eu me baseio em fatos. E eu faço parte da luta sindical, irmão Renato, há mais de 23 anos. E se a gente não estiver baseado em fatos, Diogo, a gente roda. Nós, funcionários públicos, rodamos, se a gente não estiver bem fundamentado. Porque pior do que lutar errado é não lutar. E lutar errado é pior do que não lutar. O que é que acontece? Para o que eu vou falar aqui, todos precisam estar dispostos a entender como é que se deu esse processo. Nós tivemos a emenda constitucional, número 124, que é a emenda que institui o piso. Ela foi votada em julho de 2022, que institui o piso. Aí nós tivemos o quê? A lei 14.334, colegas, que é a lei do piso, que dizia como é que o piso seria aplicado. E todos os colegas que são profissionais de enfermagem acompanhou a aprovação dessa lei, dizendo como é que ele seria aplicado. E foi aprovada essa lei no Congresso. Depois veio a emenda constitucional 127, fundamentando o que estava instituído na lei do piso. A lei do piso dizia o seguinte, que estados e municípios iriam adequar a remuneração dos cargos e os respectivos planos de cargos e carreira. Como advogado, agora eu vou falar como advogado, existe diferença entre remuneração e salário. A lei foi feita errada, que era para ter dito salário. Porque aí a gente adequava aqui a remuneração, porque partia do salário base, mas a lei dizia remuneração. Então começou a se criar um embrólio jurídico que todos os colegas de enfermeira aqui acompanhou. Esse embrólio jurídico terminou em uma emenda, a emenda constitucional 127, que dizia que a União tinha que complementar os pisos salariais profissionais de enfermagem e tal, e essa emenda constitucional destinava os valores. O que é que se esperava, Lobão? Em torno de mais de 15 bilhões para o município e Estado. Quanto é que o governo destinou? 7,3. Nós vamos ter o primeiro problema. Por isso que o prefeito rodou, alguns prefeitos ficaram desesperados, porque o recurso não ia dar, colega Mancusa. Aí o que é que acontece? O STF, sofrendo um lobby, porque sofreu lobby de instituições, pegou a lei que foi votada no Congresso e legislou em cima dela. Os colegas sabem disso. Eles mudaram a lei que foi feita no Congresso. E disseram o seguinte, confirmou a seguinte interpretação, a decisão do STF, através do relator Roberto Barroso, de que a legislação federal não pode impor despesas a Estados e municípios sem apontar os recursos necessários para cobri-la. Sendo assim, o STF entende que a lei do PIS não atinge as estruturas de cargo que não estejam cobertas por recursos provenientes de assistência da União. Ou seja, todos os gestores ficaram descumpridos de cumprir com recursos próprios, porque a lei deixa claro que tem que vir recursos da União. E eu fiquei pé da vida nessa briga, porque eu defendo que seja pago na base e escalonado na carreira. Eu sentei na mesa, colega Andil, defendendo isso. Uma parte. De repente, chega a decisão do STF. Aí, o que é que eu faço? Estava com os colegas da comissão, estava com os sindicatos, a gente nessa luta, o que é que eu faço? Eu trabalho em cima do que chegou. Então, quando o STF tomou essa decisão, matou a possibilidade de a gente negociar o PIS na carreira, porque o STF legislou. E o Senado fez um embargo de declaração em cima disso, para que o STF explique por que não pode escalonar na carreira. Então, o que é que aconteceu? Fiquei de mãos atadas na negociação, sindicatos ficaram, o que é que a gente podia fazer? Gritar. E aí, a gente foi para as ruas, a gente fez, porque eu estava lá. Por isso que eu vou dizer que eu não vou fazer discurso para agradar ouvidos. Eu vou lutar até os dentes. Conceder meu tempo ao colega vereador. Eu vou lutar até os dentes para que os colegas tenham direito ao PIS. Porque eu sou professor, eu tenho PIS, colega, e deixa eu dizer para vocês, o PIS dos Professores começou em 2005. Faz 15 anos que a gente luta todo ano pelo PIS. não acabou a luta de vocês. Agora, algumas pessoas, de forma leviana, divulgaram textos e áudios, colocando a culpa... Uma parte. ...do vereador que estava na mesa e na rua desde o início. Qual o interesse disso? Algumas pessoas começaram a descredibilizar o sindicato. Qual o interesse disso? Eu não acho que quem queira atacar o sindicato está interessado no direito do servidor, seu preto. porque é a única instituição que está lá para defendê-los. Eu não acho que, na hora que eu, antes de estar na condição de vereador, era funcionário público, eu sentia a carência de um representante na mesa de negociação. E eu, por um dever moral de ser funcionário público, estar na condição de vereador, eu vou a todas as mesmas negociações, se possível, negociar, ajudar para o cumprimento do PIS. Mas eu não posso agir, e nenhum colega aqui pode agir, além daquilo que é a competência dele. Por quê? Algum colega vai poder colocar uma emenda para escalonar o piso dos profissionais de enfermagem na carreira? Vai poder? Não vai. Por quê? Porque aumenta a despesa. Não é competência nossa fazer aumento de despesa. Isso tem que vir da gestão. Então, por isso que a gente tem que saber lutar. Porque, senão, eu vou estar batendo na porta errada, exigindo, na porta errada, que apresente uma solução para mim que eu não tenho competência. Se eu tivesse, eu colocava agora uma emenda para ir para as comissões, dizendo, paga na carreira. Mas, se eu fizer isso, a Procuradoria decreta em constitucionalidade da lei. Então, colegas, vamos saber lutar e vamos fazer a luta. A casa está disposta a ajudá-los. Agora, também nós não podemos ser responsabilizados por postergar um pouco mais esse piso. Os colegas não receberam. Você sabe o que vai acontecer, colega Lobão? No outro dia, vai estar nas costas da gente que o piso não foi pago porque os vereadores não votaram. Essa casa apanha muito de coisa que não é competência dela. Apanha muito. E naquilo que a gente tenta ajudar, apanhamos mais ainda. E naquilo que nós tentamos construir, hoje, durante o dia, Lobão recebeu um monte de mensagens. Eu recebi para o lado o dia inteiro. Eu recebi amigos que ligaram para mim preocupados. Rapaz, fulano está dizendo isso de você. Olha esse áudio. Olha esse texto. Poxa vida. É nessa hora que a gente repensa onde a gente tem que se posicionar nesse momento. E não é em nome de meia dúzia que critica a minha forma de atuar. É em nome da categoria que eu estou aqui para defender com unhas e dentes. Agora eu só posso defender com a lei nas mãos. Se a lei nos desfavorece, o que é que nós vamos ter que fazer? Aumentar a luta política. Se a lei não ajuda a gente, o que é que a gente tem que fazer? Aumentar a pressão. Agora, aumentar a pressão nos órgãos que têm a competência de reverter isso. Nós, colegas, só temos duas alternativas aqui. Votar o PIS de vocês do jeito que está ou não votar, ser contra e, a partir daí, pedir para a gestão reelaborar tudo de novo. Nós temos dinheiro na conta aí, já depostado. Nós estamos realmente numa sinuca de bico, Luba. Nós estamos sinuca de bico. Agora, há de se explicar também que nós chegamos até aqui. Por quê? Porque sindicato se reuniu com a gestão, nosso mandato se reuniu, todo mundo aqui sabe que foi tirado da comissão da Assembleia. Fomos discutindo o PIS, Diogo, e no transcorrer das discussões foram sendo aprovadas leis. Leis, leis. Defendi até o último instante que fosse na carreira. Mas, no meio da discussão, o STF legislou e disse que não era na carreira. Aí, me diga o que a gente faz, Alisson. Por isso que eu quero aqui endossar a proposta do colega Lobão de fiquem aqui. Nós estamos querendo dos profissionais que nos dê uma luz, mais uma luz que a gente possa resolver. Estou aqui, repito, para defender o piso de profissionais de enfermagem de qualquer profissional. Agora, contem comigo para a ação e para a luta baseada na lei e o que a gente tem para se defender. Não contem para fazer discurso bonito que não vai trazer o PIS de vocês. O que vai trazer o PIS de vocês é a gente pressionar por isso. E tem mais, colegas. Ano que vem tem mais luta. Porque vocês vão ver. Vão tentar tirar o PIS de vocês ano que vem. Com professores, essa semana que a gente conseguiu a constitucionalidade do PIS. Esta semana, depois de 15 anos de luta, a gente conseguiu a constitucionalidade. Então, não é simples. Não será fácil, colega. E tenha em mente, pode contar com o nosso mandato, pode contar com essa casa, o tanto que puder. Agora, nós não podemos fazer aquilo que a lei não nos permite. Muito obrigado. 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 Obrigado.